Fui do hotel até a praia, tinha acho que uns 500 metros por quilômetro. Aí fui chegando, pá. Aí eu tô aqui nadando, daqui a pouco, boom. Mas falei, mentira, mano, logo aqui, mano. Aquela que é dardoíba. Aí eu fui, olhei pro lado, não tinha ninguém, mano. Aqui mesmo, mano. E as ondas vão fortes, mano. Aí eu fui, soltei. Você cagou no mar. Já fiz isso também. Soltei, mano. Nessa eu já mergulhei, fup. Eu mergulhei, já fui, 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 fui. Na hora que eu nadei, 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 eu levantei, mano, dormei. Pensei que a onda ia vir, mano, ia pregar o cocô na terra. Já mergulhei de novo, que sai da praia, mano. Aí eu falei, não vou voltar mais aqui. Vou esperar a onda fazer o... Morra da moinha, mandar embora. Quebrar, quebrar bosta, Edson. É louco, mano.